Escola Fênix, todos os dias com vocês. Boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom que está tudo bem. Então, turminha, mais uma vez estamos aqui essa semana para conversarmos um pouquinho sobre matemática. Conversarmos e fazermos também alguns joguinhos, algumas brincadeiras, porque nossa aula é uma aula de brincadeira. Mas antes de começar essa aula, eu vou pedir para vocês prestar bem atenção numa coisa. Estão lavando as mãos? Estão passando álcool em gel? Estão saindo de casa com as máscaras? Todos esses cuidados é necessário para a nossa saúde. Então, eu espero que todos estejam se cuidando muito bem. Vamos lá. Vamos pegar nosso caderno, se você tiver um caderno, se você estiver fazendo alguma anotação. E vamos marcar o dia de hoje. Começando com a nossa escola. Escola Fênix. Lembrando que cada coraçãozinho aqui está sendo lembrado todos os dias dos nossos alunos, tá bom? Depois que você colocou Escola Fênix no seu caderno ou na sua folha, você vai escrever Curitiba. 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 Hoje é dia 21. Curitiba, dia 21 de maio de 2020. Curitiba, dia 21 de maio de 2020. Muito bem. Fazendo o nosso caderninho, colocando a data de hoje, o nome da cidade onde nós moramos, o nome da escola onde nós estudamos. Nós vamos pegar o nosso calendário. Você aí e a professora aqui. Lembra que a professora disse que nós íamos contar hoje quantos meses tem um ano? Então, vamos lá. Primeiro, antes do calendário, vamos ver. Começamos por janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aqui estão os meses do ano. E quantos meses tem um ano? Vamos contar com a professora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, o ano, ele tem doze meses. E qual é o mês que nós estamos? Doze meses, mês de maio. Muito bem. Então, vamos marcar o nosso xizinho agora no mês de maio? Ontem foi dia vinte. A professora ainda não fez xizinho, porque a professora deixa eu fazer o xizinho junto com vocês. Dia vinte foi marcado. E hoje? Hoje é quinta-feira, dia vinte e um. Muito bem! Hoje é quinta-feira, dia vinte e um de maio de dois mil e vinte. Marcaram? Hoje é quinta-feira. Ai, que bom! Agora, como é que está o nosso tempo? Hum... Tá sol? Tá nublado? Tá frio? Aqui, onde a professora está, está nublado. Tem muitas nuvens. E a previsão é de chuva. Então, vamos aguardar esta chuva. E também de muito frio. Vamos aguardar também este frio. Que bom! Então, vamos lá. Dorminha, vocês sabem que a matemática, ela está presente em toda a nossa vida. A gente conta desde quando nós nascemos até a hora que nós fomos embora deste mundo. Nós contamos os nossos dedinhos. Nós contamos quantos anos nós temos. E por enquanto, que parece que a professora vai fazer aniversário. Ó, peça pra profe. Nós contamos os meses do ano. Nós contamos quando a gente ganha um cachorrinho, quando ganhamos um gatinho. Tudo é contado. Contado e medido. Hoje, nós vamos fazer uma brincadeira bem legal. Sabe como que é? Primeiro, nós vamos contar os nossos números que a professora fez na nossa caixinha. Lembram? Então, aqui, ó. Caixinha dos números. Então, vamos lá. Vamos contar todo mundo junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vamos ficar aqui no número vinte. Vocês já fizeram isso na casa de vocês? Vocês podem fazer isso aqui no caderno de vocês também. A professora precisa que você esteja esse trabalhinho agora no caderninho de vocês. Por quê? Porque agora nós vamos fazer o jogo do cubra e descubra o número. Como? Vocês já fizeram o potinho de tampinhas? A professora já fez. A professora vai cobrir alguns números aqui. E a professora vai pedir pra que vocês façam com a mamãe e descubram qual é o número que vem depois. Tá bom? Se eu cobrir o número, se eu cobrir o número que está aqui, qual é o número que vem antes? O um e que vem depois? O três. Qual é o número que eu estou cobrindo? Antes do um, depois do um? Depois? Antes do um, vem o zero. E depois do um, vem o dois? Qual é o número que nós estamos descobrindo? O dois. Muito bem. Aí você vai pegar essa tampinha e vai pedir pra mamãe cobrir o número. Mamãe, cobre o número. Você que tem que descobrir, hein? Ah, tá. A mamãe cobriu o número que está aqui. Eu não sei qual o número que a mamãe cobriu. Como que vocês vão adivinhar? Vocês vão contar. Um, dois, três. Qual é o número que a mamãe cobriu? Pergunta. Quatro. Se estiver certo, você descobre o número quatro. Muito bem. Cubra e descubra qual é o número que está coberto. O que vem antes e o que vem depois. Então, essa brincadeira é uma brincadeira bem legal, mas você precisa fazer acompanhado de algum adulto. Se não tiver nenhum adulto, você pode mesmo cobrir os números. Você cobre, você pega as tampinhas, tá? E vai colocando as tampinhas nos números que você quiser. E vai contando, mas não pode tirar daí as tampinhas, tá bom? Um, dois, três. Depois o três, quatro. Depois o quatro, cinco, seis. Depois o seis, tá coberto. Sete. Depois o sete, oito, nove, dez. Até o número dez. Assim, você vai treinar quem vem antes, quem vem depois. E qual é o número que está coberto. Qual é o número na esteira e ouzo. Muito bem, galera. Assim, nós vamos continuar cada dia mais um pouquinho. E, aos poucos, a gente vai revelando os números que está escondido. Tenham um bom final de tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.